Olá meninos e meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo super mega blaster pedido por vocês. Eu já tinha um vídeo assim no meu canal, mas é muito antigo, então eu decidi regravá-lo, tá bom? O vídeo de hoje, como vocês leram aqui embaixo, é uma dica pra você aplicar o delineador líquido. Eu sei que muitas meninas falam, líquido, ai meu Deus! Calma gente, não é nem um bicho de sete cabeças, tá bom? Fiquem tranquilas que tudo dá certo. Hoje, especialmente hoje, eu vou ensinar a fazer um delineado mais grossinho, que é o que eu costumo usar, tá? Mas depois, se vocês quiserem, eu posso ensinar a fazer o mais fininho. Então é isso, se você quer aprender, é só continuar assistindo o vídeo, espero que vocês gostem. Bom, a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês, gente, é que não fiquem desesperadas, não fiquem, ai eu não sei fazer, ai eu não sei o que, calma gente, tudo na vida a gente aprende, certo? Então, o delineador é a mesma coisa de quando você vai aprender a andar, quando vai aprender a falar, tá bom? E quando a gente fala delineador líquido, é meio complexo, mas não é, gente. Eu no começo também, eu sempre apanhava pra passar o bendito delineador líquido, e agora, pra mim, virou uma coisa super mega fácil, por quê? Porque é a prática, todo dia eu tô usando, eles vivem reclamando que eu só uso delineador, blá 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 blá. Mas é a prática, gente. Então, se você quer aprender, se você quer ficar craque, toda hora que você tiver uma folguinha, você vai lá, pega o delineador líquido e vai treinar, tá bom? Combinado? É isso aí, então vamos começar com as dicas. Aqui com esse delineador super fofucho. Ai, o ursinho lindo! Eu tinha um verde, aí eu comprei roxo. E ele é normalzinho assim, ó. E o aplicador dele é um pouquinho durinho, tá? Então, isso vai com o tempo, você vai ver qual que você se adapta melhor. Ou com o mais fininho e molinho, ou com o mais grossinho e durinho, tá? Aí você que vai, com o tempo, descobrir qual que você prefere. Bom, a primeira dica que eu tenho é, se você não tem nenhuma prática, absolutamente nenhuma prática, você vai pegar um lápis preto, apontar bem ele, tá? E você vai fazer o seu delineado com o lápis preto. Calma aí, que eu já vou explicar o porquê disso. Antes de você já começar, você vai pegar um pedaço de durex, vai tirar a cola dele. Eu sei que esse durex tá meio grosso, mas é o único que eu tinha. Eu vou colocar aqui, ó, onde termina a minha sobrancelha. Ó, tá vendo? Assim. Ai, que linda que eu tô. Ai, linda. O que eu vou fazer é contornar, fazer o meu delineado com o lápis preto. Gente, eu tô com isso aqui porque é restinho de rímel, tá? Então, vamos começar. Do jeito que você gosta, né? Prefere. Pode ser tanto de fora pra dentro, ou de dentro pra fora. Ou você quiser ligando, você que sabe. Agora vocês devem estar perguntando, Nossa, Isabelle, por que você tá com esse durex na cara? É pro puxadinho ficar certinho, tá, gente? Vocês vão ver, ó. Agora o meu puxadinho aqui. Certo? Certo. Então tá. Pronto. Agora sim nós vamos usar o delineador. Ah, esse delineador não assusta, tá, gente? Então o que eu vou fazer? Pegar o delineador, tirar sempre o excesso, tá, gente? E agora eu vou apoiar meu cotovelo em um lugar onde eu tenha estabilidade, tá? Então assim vai te ajudar a não ficar borrando, borrando e borrando, tá bom? Então você vai apoiar, vai pegar esse dedinho aqui da outra mão e puxar um pouquinho os olhos e vai começar a contornar esse preto. Por quê? Porque com o lápis preto embaixo você vai ficar mais confiante, você não vai ficar com tanto medo de fazer só o delineado com o delineador, entenderam, né? Bom, então vamos lá. Pronto, aí você deve estar se perguntando Nossa, Isabel, mas ficou mais grosso. Não tem problema. Aí você vai construindo do jeito que você quiser, tá? O lápis é uma base. Aí depois você pode aumentar, diminuir, aí você... Tcharam, vamos tirar. E ver como ficou. Viu? Como fica certinho o puxadinho. Realmente ficou um pouquinho mais grosso, mas eu gosto assim, tá? Aí vai da sua escolha. Agora vamos para o outro olho. Se você não tem a prática com o lápis, você também tem medo, então agora a gente vai com a sombra preta. Ou a sombra da cor do seu delineado. Não precisa ser necessariamente preto, né? Bom, então eu vou pegar essa sombra aqui, preto fosco. Vou pegar esse pincelzinho aqui, mas você pode pegar um chanfrado, tá? E eu vou fazer a mesma coisa, eu só vou contornar, mas com sombra. Então você não precisa se preocupar muito. E, gente, se borrar, pega um cotonete e limpa, tá bom? É muito simples. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o delineado. A gente só vai passar por cima. Lembre-se sempre de apoiar o seu braço em algum lugar que você vai ter estabilidade. Pronto, meninas. Então ficou assim, super simples. Um delineador grosso. Se vocês quiserem que eu ensine a fazer um delineador mais fininho, deixem um comentário aqui embaixo. Mas hoje eu ensinei a fazer o delineador grosso que eu sempre faço. E eu dei algumas dicas que, na verdade, são super simples, tá, gente? E eu volto a reforçar. Se você quer ter práticas, se você quer perder o seu medo, arrisca, gente. Arrisca. Tenta cada dia um. Coma um delineador mais baratinho, mais em conta. E você vai treinando em casa, que é super simples. Vai comprar um super caro, pra depois ficar passando e depois tirando, entendeu? Essa é a minha maquiagem que eu uso sempre, tá? Se vocês quiserem que eu faça passo a passo da maquiagem que eu uso durante o dia e que eu uso nos meus vídeos, deixe um comentário aqui embaixo também, tá bom? Então é isso. Se vocês gostaram positiva, hein? Comentem, se inscrevam no canal. Adicione as favoritas pra ajudar na divulgação. Entrem lá no meu blog, isamecandroid.com. Me sigam no Twitter, no Instagram e no Facebook. Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.